Ok, vamos falar um pouquinho agora sobre os models, tá? Você já viu que nós temos um model transiente, que é aquele do cálculo da NFE e nós temos os models que são copiados, né, lá do gerador, tá? Como a NFE, né, é um módulo que envolve muitas tabelas, tá? Então, essa cópia dos models aqui, ela é crítica, você tem que fazer da forma certa, tá? Então, eu vou mostrar aqui bem calmamente como é que você deve fazer. Primeiramente, eu vou mostrar pra você o DER. Observe que aqui no DER, nós temos o seguinte, eu coloco aqui 50%, 50% já vai dar pra ter uma visualização legal aqui do que eu quero mostrar pra você. Vamos lá. Essa aqui é a tabela NFE cabeçalho, tá? Observe as linhas azuis. As linhas azuis indicam quais são as filhas da NFE cabeçalho, tá bom? E as linhas verdes indicam quais são as mães ou os pais da NFE cabeçalho, tá? As tabelas de onde ela vai pegar alguma informação, né, vai ter um código de look-up, algo assim, tá? Tá bom? Muito bem. Veja então que quase todas as tabelas que estão aqui pra cima, ó, são filhas da NFE cabeçalho, com algumas exceções, tá? Quais são as exceções, ó? NFE cabeçalho. Observe aqui a tabela NFE fatura, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui pra você ver melhor. Ó, 65 foi demais, 60, pronto. Bem, aqui nós temos a tabela NFE fatura e NFE duplicata. Veja que a NFE fatura é filha de NFE cabeçalho, tá? NFE fatura. Veja a linha verde. E a NFE fatura é pai de NFE duplicata, tá? Então, a NFE cabeçalho, ó, é mãe ou pai de NFE fatura, tá? Mas a NFE duplicata tá com a linha sem cor nenhuma lá. Por quê? Porque o relacionamento dela não é direto com a NFE cabeçalho, tá bom? A mesma coisa ocorre com essas duas tabelas aqui, ó. Dedições de safra da cana, fornecimento diário da cana, ó. NFE cabeçalho é mãe de NFE cana, tá? No entanto, a NFE cana é que é mãe de fornecimento diário e de deduções da safra, tá bom? Do lado de cá, NFE cabeçalho é mãe de quase todo mundo. Mas veja aqui em transporte, ó. NFE transporte é mãe de reboque e de volume, tá? E volume vai ser mãe de lacre, tá? Então, lacre vai ser neta, bisneta de NFE cabeçalho, tá? Por que que isso é importante? Porque nós vamos pegar os módulos que estão dentro de NFE cabeçalho. Daí depois nós vamos ter que pegar os módulos que estão dentro de NFE cana, que vai ser NFE cana e essas outras duas tabelas aqui, tá? O módulo NFE cana que está dentro de NFE cabeçalho não vai estar completo. Ele não vai ter as listas relacionadas a fornecimento diário e a dedução em safra. Então, eu tenho que ir a NFE cana e pegar o módulo NFE cana e esses outros dois. Assim como eu tenho que ir na pasta NFE fatura, eu tenho que pegar o módulo NFE fatura e o módulo duplicado. No caso do transporte, eu vou ter que pegar dentro de NFE transporte o módulo do transporte, do reboque e do volume. Depois eu tenho que ir na pasta NFE volume e pegar os módulos de NFE volume e volume lá, tá? Ok. A mesma coisa acontece aqui embaixo, com a NFE detalhe, tá bom? NFE cabeçalho, dentro dela eu vou ter a NFE detalhe. Só que a NFE detalhe tem uma série de relacionamentos. Então, eu tenho que ir na pasta NFE detalhe e pegar todos os módulos que estão lá dentro. Ok. Vendo por aqui, dá para você entender de forma conceitual. Indo pelas pastas, fica bem mais fácil também de entender. Veja só como é que funciona. Primeiro você vem na pasta NFE cabeçalho. Você sabe que é a tabela mestre de todo mundo, né? Então, você vem aqui, seleciona todo mundo, tá? Daí você apenas tira o service e o controller. Tá bom? Copia todo mundo que está aqui e cola onde? Cola lá no C Sharp Models NFE. Cola aqui dentro, ó. Tá? Muito bem. Depois, você vem já na pasta NFE detalhe. Porque você sabe que a NFE detalhe tem uma série de módulos também, ó. Tá? Vem na pasta NFE detalhe. Seleciona todo mundo. Daí você tira apenas o service. Seguro o control, né? Para tirar o service. E o controller. Copia e cola lá. Aí ele vai substituir a pasta NFE, o módulo NFE detalhe, neste momento. Lá, né? Porque o módulo NFE detalhe foi criado dentro da NFE cabeçalho. Mas eu não quero o módulo NFE detalhe que foi criado aqui dentro. Eu quero o que foi criado aqui porque ele tem uma série de filhos. Esse aqui está completo, tá? Legal. E os outros, hein? Quais são? Ah, será que eu tenho que ficar agora analisando o der toda vez? Não precisa, ó. Veja só. Se você vir aqui, NFE acesso XML. Que é esse cara aqui, ó. Deixa eu ver onde é que ele está. Bom, ele está por aqui, tá? Ele está aqui, ele. Acesso NFE, tá? Ele é apenas filho de NFE cabeçalho. Tá bom? E ele não tem nenhum filho, né? Então, normalmente, quando uma tabela é sozinha, na vida, ela tem quatro arquivos na pasta dela, ó. Que é o Service, o Controller, o arquivo do Model e o arquivo de mapeamento do Hibernate, tá? Então, você pode tomar isso como base, ó. Olha pra cá. Se for em quatro arquivos, você não precisa fazer nada com essa pasta, tá bom? NFE cabeçalho. É aquela que a gente já copiou, ó. Tem 38 itens. Tá vendo aqui embaixo? 38 itens. NFE cana. Tem oito itens. Opa. Então, eu tenho que levar a coisa daqui, tá? Seleciona todo mundo de NFE cana, tira o Service, tira o Controller, leva esse restante. Deduções da safra. Só tem quatro. Não precisa fazer nada. Fornecimento diário. Só quatro. Configuração. Só quatro. Só que configuração, neste caso, ela é uma tabela solta. Ó. Tá? Então, você precisa levar. Tá bom? Eu não vou levar a NFE configuração neste momento, porque eu vou primeiro terminar todos os servidores, pra eu saber como, de fato, essa tabela vai ficar. Tá? CT é referenciado. Só tem quatro. Não precisa fazer nada. Cupom fiscal referenciado. Também. Declaração de importação. Tem seis. Essa daqui. Eu vou ter que tirar o Service e o Controller e tenho que levar essas daqui. Por quê? Vamos dar uma olhada aqui. Declaração de importação. Ela é filha de NFE detalhe, ó. Mas ela também tem uma filha, que é a NFE importação detalhe. Tá? Então, eu tenho que levar o model dela e o modo da importação detalhe. Tá bom? Destinatário. Só quatro. Não faço nada. Armamento, quatro. Combustível, quatro. Medicamento, quatro. Veículo, quatro. Então, vindo por aqui, tu faz rapidamente. Tá? Vai descendo aqui as pastas. Quando você vê que tem uma que tem mais de quatro, é porque você tem que levar. A fatura tem que levar. Você vai levar o fatura e o duplicata. Tá? Importação detalhe. Informação pagamento. Item rastreado. Local entrega. Local retirada. Referenciada. Número. 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 É uma tabela solta. Aqui, ó. Então, no caso do número, você tem que levar. Será que eu levei? Vamos ver. Número HBM. Número CS. Modas NFE. Control V. Tá aí, ó. Eu não tinha levado NFE número. Tá? Qual é a outra que tem solta aqui? Número desutilizado. Vou voltar lá. Número inutilizado. Essa daqui, ó. Tenho que levar o HBM e o modo dele. Vamos lá. NFE. Control V. Também não tinha levado. Tá? Por quê? Porque eu tinha feito apenas dessa forma como eu tô mostrando pra você. Tá? Essa forma como você encontra os quatro arquivos é legal, né? Quando nós temos aqui uma quantidade enorme de relacionamentos com uma tabela mestre. No caso aqui da NFE é cabeçalho e da NFE é detalhe. Tá bom? São estratégias, né? Pra você não se perder no momento que você estiver copiando as tabelas, tá? Responsável técnico, transporte. Ó, transporte tem que levar aí. Essa galera toda. Menos o service e o controller, tá? Transporte, reboque, volume. Ó, volume. Tem que levar o volume e o lacre. Volume e o lacre não precisa porque já vai ser levado ali em cima. E pronto, acaba a NFE. Daí foi muito bom eu ter copiado esses dois arquivos ali pra você ver, né? Pra você ver. Que depois que você copia tem que fazer uma coisa aqui de forma obrigatória. Senão você vai ter um erro quando for consumir o web service, tá? Eu copiei a NFE número, né? NFE número. Deixa eu ver onde é que ela tá aqui. NFE número. Tá aqui, ó. E daqui o NFE número HBM. Eu vou clicar em NFE número HBM. Veja que a ação de compilação tá nenhum. NFE referenciado HBM. Recurso inserido, que eu já coloquei, tá? Então, pra todos os HBMs, você tem que mudar a ação de compilação pra recurso inserido, tá? Como é que você faz isso ao mesmo tempo? Você vai selecionando com o control. Nesse caso aqui eu vou selecionar número. E número inutilizado, ó. Eu segurei o contra e selecionei os dois. Foram os dois que eu acabei de copiar. Mas se você tiver copiado todo mundo, você vai selecionando de um por um, tá? Depois você vem aqui e muda a ação de compilação pra recurso inserido. Pronto. Tá bom? Se você não fizer isso daí, você vai se deparar com um erro esquisito na hora de carregar, na hora de consumir teu serviço. Então, pronto. Copiou todo mundo, alterou aqui pra recurso inserido, os modos estão prontos aí pra serem utilizados.